Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra trazer mais uma resenha pra vocês e dessa vez vamos ver se vocês adivinham sobre o que que eu vou falar hoje Olha esse cabelo, mas pra mim ele tá excelente, tá um pouco oleoso só, né? Porque de um dia pro outro ele já fica bem oleoso Mas pra mim assim tá muito bom E nós vamos falar hoje desses dois produtinhos aqui Que é o shampoo e o condicionador, deixa eu colocar meu óculos É o shampoo e o condicionador Eumi Gente, deu o que fazer pra achar esses dois, eu consegui achar eles no site da Época Cosméticos Se eu não me engano eu paguei 25 reais nos dois, era um kit Aqui vinha os dois Primeiro eu vou mostrar pra vocês o shampoo A consistência dele é assim Ele é branquinho assim E tem um cheirinho muito gostoso, gente Cheirinho de produto boticário, sabe? Cheiro chique assim Muito gostoso Ele é um shampoo hidratante, tá? Ele faz bastante espuma, só que assim, ele não é aquele shampoo que vai deixar seu cabelo Assim, limpíssimo de fazer até aquele barulhinho fino, sabe? Agora que você pega, não Ele limpa, mas ele deixa assim um aspecto saudável no cabelo, tá? Aqui tá escrito Esse é o Eumi, né? Aqui tem vitamina A, B, E, ceramida e jojoba Ele é de reconstrução Ninguém entende melhor o seu cabelo Entende melhor o meu cabelo do que eu Aí tá escrito aqui Por que eu uso? Nessa delícia de missão Que é cuidar do meu cabelo Sei que... Gente, a pessoa não tá enxorga nada Sei que posso contar com o Eumi Que seleciona os melhores ingredientes Para que eu possa dar aos meus fios O que eu sei que eles precisam Minhas necessidades mudam o tempo todo E agora eu preciso reparar os danos dos meus fios Uso a linha Eumi Reconstrução Com vitamina A, B, E, ceramida e óleo de jojoba Como uso? Durante o banho Aplico o shampoo no cabelo molhado, massageando Enquanto ouço minha música favorita Enxago bem e lavo todos os dias Mas e você? Tá escrito aqui que pode ser usado todo dia Mas eu uso um dia sim e um dia não, tá? Esse aqui é o condicionador Por que eu uso? Esse aqui Após o shampoo Aplico o condicionador ao longo dos fios E deixo agir por alguns minutos E enxago bem Aí aqui, ó Tem... Deixa eu ver se esse daqui também é sem as coisas É... Sem corante Sem petrolato Sem parabenos Sem sal E sem teste em animais Plástico vegetal Cruel de frio Fórmula com menor impacto Na água E aí Eles põem aqui um Um QR Code Com a historinha de alguma pessoa Aqui tá da Stephanie Aqui também E vou mostrar pra vocês Como que é o condicionador Também tem um cheirinho Muito, muito gostoso Gente Eu acredito que Sei lá Eles tem Eles põem a essência do Boticário Que não é possível Cheira muito É... Perfume do Boticário Isso aqui Muito gostoso O shampoo ele limpa bem Sem ressecar E o condicionador Na hora que você passa Você percebe que o cabelo já desmancha No primeiro uso Que eu fiz dessa linha Eu já percebi que o cabelo Ficou tipo Ficou muito leve Ficou muito... As ondas dele, ó Ficaram bem bonitas Você percebe o caimento dele, ó Até o frizz Que eu tinha bastante Melhorou muito A cor Nossa, eu achei que foi muito bom Pro meu cabelo essa linha Achei que deu, assim, um... Um realce, assim, nas pontas A cor ficou muito bonita Não repara esses cabelinho voando É que eu tô com... Com... Não é ventilador Ele é umidificador Aí ele fica assim Pra lá Mas eu reparei, assim Que esse shampoo Foi muito bom pro meu cabelo E eu acho que ele vai se dar Com qualquer cabelo, tá? Só não pode ser um cabelo Mega oleoso Que eu acho que não vai... Ter a limpeza Que a pessoa que tem cabelo oleoso Gosta Mas, assim Hidrata muito E eu também acho que Que ele se dá Com qualquer tipo de química Desde... Desde cabelo tingido Até cabelo Que tem Química Eu acho que ele vai se dar bem Com esse shampoo aqui Eu só acho que ele vem pouquinho, tá? Vem 250ml Mas ele rende bastante, tá? Eu já tô na... Acho que faz um mês já Mais ou menos Que eu tô usando ele E ainda dá pra usar Acho que umas três vezes ainda E é isso, gente Essa foi a minha resenha Eu gostei muito desse produto Espero poder comprar outros Pra falar aqui pra vocês também O que eu achei Eu espero que vocês tenham gostado Se você gosta dos meus conteúdos Não esquece de se inscrever no canal Deixar seu like Seu comentário Beijinhos e... Tchau, tchau